E aí nação, saudações rubro-negras! Galera, vou estar trazendo aqui um vídeo pra vocês Um debate muito legal na Jovem Pan Esportes Onde o Mauro César Pereira e o Thiago Asmar Trazem informações dos bastidores do Flamengo Sobre a possível contratação do Everton Cebolinha Vou deixar na descrição o link da Jovem Pan Esportes Dando os créditos do vídeo, beleza? Saudações rubro-negras! Agora, o Mauro falou sobre o valor do Marinho Realmente, o Marinho vem barato Diante dos parâmetros do futebol brasileiro e mundial nesse momento O Marinho vem por 7 milhões de reais Um salário de cerca de 600, 700 mil reais O que não é esses salários exorbitantes hoje Quando você tem um grande reforço Agora, por outro lado, né Mauro? E depois eu vou passar pro Chacon O Flamengo agora vai pra Europa E vai atrás do Cebolinha A gente já trazia essa informação há algum tempo O próprio empresário do Everton Cebolinha, o Márcio Cruz A gente falou com ele E ele confirmou Ó, teve o contato do Flamengo E agora é definitivo O Flamengo quer mesmo o Cebolinha Agora, é um jogador muito caro, né Mauro? Porque o Cebolinha foi contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros Ou seja, o Benfica não... O Benfica é um clube vendedor Ele sabe vender jogador O Benfica vai querer dinheiro O Flamengo provavelmente vai querer um empréstimo E o Benfica vai querer uma cláusula de obrigatoriedade de compra Dá pro Flamengo fazer loucuras pelo Cebolinha? E é positivo fazer loucuras pelo Cebolinha? Porque é um jogador que vai vir caro Ao contrário do Marinho Mesmo que seja por empréstimo E com um salário muito alto Eu acho uma contratação muito difícil Até pelas relações entre os clubes, né? Lembrando, o Benfica foi ao Rio de Janeiro Tirou o Jorge Jesus do Flamengo Aí o Flamengo vai até Portugal E tenta tirar o Jorge Jesus do Benfica Aí o Marcos Braz vai lá no jogo Porto e Benfica E fica lá na cabine O Benfica tomando uma tamancada do Porto O clima ficou ruim O Braz deu várias Ele sabe disso, né? Deu várias entrevistas para jornalistas portugueses E brasileiros que estão radicados em Portugal E o pessoal lá do Benfica não está muito satisfeito com o Marcos Braz, não E é ele que vai até Portugal na semana que vem É o que tu indica, deve viajar na semana que vem Para tentar convencer os caras Então, assim, você é a pessoa não grata Aí você vai e bate na porta do cara que não gosta de você Fala assim, ó, vim comprar teu jogador É melhor mudar o negociador, né? É, é meio difícil, né? Mas o Marcos Braz vai tentar Ele lá com o Bruno Spinner, que é o diretor executivo Eu acho que, assim, a informação que eu tenho É que o Flamengo vai tentar discutir uma maneira E vai apresentar algumas possibilidades Essa é uma delas A outra pode ser uma modalidade que, por exemplo Foi utilizada na contratação definitiva do Thiago Maia O Thiago Maia foi vendido pelo Santos ao Lille em 2017 Custou 14 milhões de euros O jogador foi utilizado Dado o momento, ficou um pouco ali de lado O Flamengo pegou emprestado Aí se machucou Com contusão grave Aí ampliaram por mais um tempo O empréstimo E no começo agora do ano O Flamengo comprou metade dos direitos Por 4 milhões de euros Então comprou por 14 E vendeu metade por 4 Então virou de 14 Comprou para 8 Mas se amanhã Ele tem 24 anos Se ele jogar no Flamengo Foi titular For bem E foi vendido Como agora foi vendido Por exemplo O Michael Para algum outro mercado O Lille tem 50% do valor Ou seja É uma tentativa de minimizar O prejuízo financeiro Se bem que Não sei se é prejuízo Porque você usou o jogador Por um período Então ele deu um retorno técnico Eventualmente O Cebolinha não se firmou Foi pedido do Jorge Jesus Jorge Jesus já saiu Mas eu acho muito difícil conseguir Tentar Tudo bem Acho que vale tentar Vale pensar grande Vale tentar trazer um grande jogador Mas não vejo a menor possibilidade O Flamengo pagar tipo 15, 20 milhões de euros Acho que isso não vai acontecer Para ter uma ideia O Gabigol custou entre 16 e 17 E o Pedro custou 14 E são goleadores São artilheiros Que sempre valem mais O 9 O cara que faz gol Sempre é o jogador mais valioso O Cebolinha não é exatamente esse jogador Não está mais na seleção Não vive um bom momento Não vejo como o Flamengo Vai pagar tanto dinheiro assim Mas vai tentar E vai tentar zagueiros também Aqui no Brasil e fora E isso acho que é até mais importante hoje O Flamengo precisa de zagueiros Porque o Rodrigo Caio Está com problema de saúde E se machuca demais Os dois zagueiros Laleo Pereira e Gustavo Henrique Até hoje não se firmaram O Bruno Viana Que é fraco Foi embora Voltou para Portugal Mas é um cara a menos Que você tem ali para a posição O Aronso vai voltar a ser zagueiro Daqui a pouco de novo Com o Paulo Souza Muito provável Ele vai precisar Talvez o Felipe Luiz também Vai precisar Aí numa linha de 3 Ele vai ter que ter dois homens Que são zagueiros mesmo No lateral Que compõem ali aquele setor Então ele precisa de jogadores para a posição Acho até que é mais carente hoje Do que esse jogador de lado Agora o Cebolinha seria mais próximo Daquilo que era o Michael O Marinho acho que não é O substituto do Michael Joga do outro lado Outra característica O Cebolinha seria mais parecido Acho com o Michael O cara rápido Que dribla Define Faz gols É mais incisivo Mas eu acho muito difícil Conseguir fechar esse negócio Se conseguir Vai ser uma proeza Porque Deve ter uma foto do Marcos Braz Na entrada do Benfica Com um X em cima Aqui não Procurar E ele sabe disso E vai pra lá Corajoso o homem Porque Os caras lá Não vão recebê-los Com o Vinho do Porto Nem com o Pastão de Belém Mas vamos ver o que acontece Mas tem um fator que ajuda também Que é o Juliano Bertolucci É o empresário Porque hoje O Juliano Bertolucci Tem uma entrada gigante No Flamengo E tem uma entrada gigante No Benfica Exato E é esse cara Que vai tentar Fazer esse vídeo de campo Agora tem uma outra questão Que é O Flamengo adotou uma estratégia De só ir ao mercado Do exterior A partir de terça-feira Porque segunda-feira Dia 31 termina ali O período de contratações De transferências Nos principais mercados da Europa Pra quê? Pra fugir da concorrência Porque você vai concorrer Com qualquer time médio Ou pequeno da Europa Que fatura em euros Não dá Essa dividida O time sul-americano Vai perder sempre Então vai a partir de terça-feira Aí tem um outro problema O Benfica de repente Legal a proposta Eu vou negociar Apesar de ser o Marcos Braz Eu vou negociar Tudo bem Mas eu não posso trazer Outro cara pra posição Eu não posso mais contratar Eu não posso ir aqui na Itália Buscar um cara Na Espanha Ou aqui em Portugal Como é que eu faço? Eu fico sem um cebolinha Eu tenho dois jogos com o Ajax Se aproximando Então eu acho muito difícil Por isso também Bem ou mal Ele entra no time Ele joga partidas Ele não é um titular absoluto Mas é o jogador do elenco Tem um técnico interino lá Aí você abre mão do jogador Perto do jogo O primeiro jogo contra o Ajax Porque alguém acha o quê? O Benfica já jogou a toalha O Benfica acha que vai passar pelo Ajax Você tem que achar Que pode eliminar o Ajax Sem passar na Liga dos Campeões Esse eu acho que é o principal objetivo Até do time Porque no Campeonato Português Ficou bem complicado Com as derrotas pro Porto E pro esporte Ainda no final do ano passado Então eu acho Uma negociação muito Muito difícil Que enfim Não pode ser só esse alvo Tem que ter mais um outro Um plano B C Eventualmente Até porque no Flamengo Ele poderia ter que mudar de lado Né Mauro? Porque ele não seria titular absoluto É o Bruno Henrique Aonde ele joga É o Bruno Henrique Que é um dos principais jogadores do Flamengo Também não seria titular Exemplo do Pedro Seria outra contratação cara E que não seria titular absoluto Hoje é duro mexer ali Não Tirar o Bruno Henrique No Flamengo Não tem tira hoje Na minha opinião É muito difícil Bruno Henrique Até no Everton Normalmente é o Everton Ribeiro Que o pessoal coloca Ele pode sair É difícil chegar e tirar Claro que todo mundo acaba jogando Tem muito jogo Tem seleção Tem um monte de coisa Mas assim Num time base e titular É muito difícil mexer nesse quarteto Vamos ver o que o Paulo Souza vai fazer O cara que está chegando agora Como você falou Ele tem elogiado muito o Pedro Vamos ver se Ele vai arrumar alguma alternativa Mas é duro mexer naquele quarteto É um quarteto histórico Os caras ainda estão bem Mas são jogadores históricos do Flamengo E da direito Flamengo E da direito E da direito E da direito E da direito Obrigado.